e hoje eu vim aqui nesse vídeo aqui para mostrar para vocês um como que eu edito meus vídeos entendeu como que eu deixo com qualidade bacana para o para vocês visualizarem né para ficar mais da hora e diferenciado é então vocês vão abrir o sony Vegas de vocês meu já tá aberto né eu vou fazer o vídeo bem simples mesmo é bem simples mano é você vem aqui tá sua sua camada de vídeo aqui entendeu você dá um clique né para tirar essas bordas pretas que fica aqui no nosso na sua preview é você dá um clique aqui no bagulho da mídia aqui no a camada de texto propriedades e dizer você tem essas três opções você coloca na última e desativa essa que aumentei aspecto rádio pronto aí olha essa bota que vai sumir aqui ó pronto ficou muito muito mais visual entendeu dá tipo uma experiência melhor uma consciência mais chicane entendeu no vídeo fica muito bacana é para vocês colocaram a saturação vocês vêm aqui ó em pesquisar plugins vocês pesquisam color correto colocou recto o meu é bugado então eu vou procurar aqui mesmo você vai descer devagarzinho aqui ó colocou recto você clica nele você joga o default para cá ó você arrasta e joga aqui no vídeo se você quiser deixar no vídeo todo mano você arrasta para cá ó entendeu esse pressa antes da cansa da camada de vídeo entendeu aí você joga para cá ó esse espacinho branco tá aqui vai tá aba do do bagulho da saturação entendeu você deixa um pouco aqui para baixo saturation você coloca no você dá um clique aqui você vai aumentando com o scroll do mouse entendeu aí vai dar para você ver ali quanto de saturação que você quer entendeu tipo meu uso mil e e 500 mil e 600 eu vou também que isso que é muito é muito saturado já entendeu aí você quiser salvar só tipo pegar aqui jogar para para preview do vídeo para a faixa do vídeo do vídeo você vem aqui eu mudo o nome tá default você mudou não colocando saturado entendeu entendeu coloca outro nome entendeu aí você coloca lá o número que você quer e você aperta aqui salvar entendeu por exemplo vou colocar aqui é um salvei aí aqui vai aparecer um você dá um tipo atualizar você clica em um aqui clica no outro outro tá aqui é um saturado o meu já tenha aí isso aqui tipo inútil tá ligado beleza saturação já tá de boa você dá pra ter pra ver aqui a preview né saturação zinha tá já tá bacana você abaixa aqui ó vai procurar um um plugin chamado sharp tá que ele aqui é o sharp você pega o default joga para que esse bagulho do vídeo aqui entendeu nesse chapéu você vai colocar 600 você vai mudar aqui a 600 aí você só se quiser você salvar você mesma coisa e colocar um número ou a palavra que você quer tipo é nítido entendeu aí você vai lá salvo e já era pronto já tá dois só já tá para ver aqui que tá meio tipo meio embaçado mas é porque tá para poder ficar muito melhor de você editar não ficar aquelas aquelas enganchadas travou entendeu você coloca em draft em full aqui eu por exemplo do bota investe que vocês verem ó ó qualidade ficou mais muito melhor tá ligado aí vou colocar um draft full para ficar melhor de visualizar tudo assim entendeu beleza rapaziada agora vocês vão procurar aqui ó embaixo vão descer um pouco vai procurar um charme mestre você dá um clique pega o default acha para cá aqui você vai colocar 600 na primeira e aqui embaixo você vai colocar 15 entendeu aí você vai lá salvo aí já era tá ligado o meu já tá salvo aqui o hd mais pronto pronto mano esse aqui é o vídeo ele vai ficar meio feio assim mas só colocar em full descarregar só e ó tá muito boa qualidade mano então é isso rapaziada é esse aqui é o tutorial de como deixar a qualidade do vídeo muito melhor mano ficar muito hd tá ligado dependendo de você tiver no outro no padrão no suave mano vai ficar muito bom vai ficar muito bom eu não vou dar para aqui porque vai travar tá travando entendeu porque a preview fica travando muito entendeu mas quando o projeto tá pronto mano é maravilha mas ficou muito bonito tá ligado então valeu aí rapaziada quem colou tamo junto é nós vídeos em simples mesmo só para mostrar entendeu então valeu rapaziada adeus